E nesse feriado, a comunidade católica do Oeste Paulista realiza a abertura do 14º Caminhando com Maria. A imagem peregrina de Nossa Senhora visita paróquias da região. O repórter Rubens Nakato fala ao vivo da Catedral em Presidente Prudente. Nakato, bom dia. Qual a programação para hoje? Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos. Olha, uma programação bem extensa e especial por conta da comemoração dos 300 anos do Encontro da Imagem. Hoje ainda, o pessoal está aqui, eu estou falando baixinho, porque a gente, como você disse, está aqui dentro da Catedral. O pessoal está em vigília aqui, fazendo orações. Por isso que eu estou com o tom de voz um pouquinho mais baixo. A partir das 3h30 da tarde, o pessoal faz uma concentração aqui em frente à Catedral. E daqui eles partem para o Parque do Povo, onde vai ser realizada a Santa Missa e, posteriormente, um show gospel. Eu estou aqui com o padre Adicales, que vai falar mais um pouquinho dessa programação com a gente. Padre, um ano especial, porque não é só, além de 300 anos da imagem, tem mais, né? Bom dia. Bom dia, isso mesmo. Temos muitas coisas a realizar nesses 300 anos e a chegada da imagem aqui na nossa cidade, na Diocese de Presidente Prudente. E o que mais é comemorado esse ano? Esse ano nós temos os 100 anos de Fátima, os 100 anos de Presidente Prudente e os 300 anos de Aparecida. E, em especial, este ano serão enviadas para as quatro regiões da Diocese de Presidente Prudente, quatro imagens. Uma vai ficar aqui na primeira região, na cidade de Presidente Prudente, percorrendo todas as paróquias, uma semana em cada paróquia. Depois vamos para a segunda região, terceira e quarta região, uma. Todas elas começam hoje, vão ser distribuídas, enviadas essas imagens de Nossa Senhora Aparecida. Logo depois dessa caminhada, que é até o Parque do Povo, onde vai ser feita lá também todo um cerimonial, né? Isso, teremos a missa, presidida pelo nosso Bispo, Dom Benedito Gonçalves dos Santos. E serão entregues, essas imagens serão entregues aos padres responsáveis por cada região. Após a missa, nós teremos o show com a cantora Adriana Arides, cantora católica, que vem aqui alegrar cada vez mais essa festa para nós. Ano especial? Mensagem especial também? Mensagem especial, o tema deste ano, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, Nossa Senhora, São Lucas capítulo 1, versículo 48. Queremos assim que também todas as gerações chamem Maria como bem-aventurada, aquela que acreditou e aquela que é fiel ao Senhor. Estão todos convidados? Todos convidados. Estejamos aqui na catedral às 16 horas, onde sairemos em procissão, rezando o texto e cantando com muitos louvores. Está certo, padre. Obrigado pela sua entrevista, participação aqui com a gente no SBT Interior. E olha só, Jéssica, eu vou interromper aqui, tem bastante gente em vigília. A dona Francisca está aqui comigo. Levanta um pouquinho, Francisca, vamos falar comigo aqui. Você está participando aqui também? Essa programação começou bem cedinho, desde as 8 da manhã você está aqui? Estou participando, meu horário foi das 10 às 11 horas, inclusive então já terminei meu momento de vigília ao lado da mãe, de Nossa Senhora Aparecida. O que significa estar aqui para você? Para mim é uma data muito importante. Eu sempre trago assim no meu coração e falo para os outros, tem um segredinho. Está difícil? Segura na mão da mãe, que ela te leva até Jesus e graças e bênçãos com certeza acontecerão. Vai participar até o fim? Vou participar até o fim. Logo mais estarei aqui, às 16 horas, para caminhar com a mãe. Muito obrigado também, Francisca, pela sua participação aqui com a gente. Então, está dado o recado e o convite também para você que quer participar desse Caminhando com Maria. Hoje, a 14ª edição, a partir das 4 da tarde então, aqui em frente à Catedral de São Sebastião em Presidente Prudente. O pessoal sai em caminhada até o Parque do Povo, onde vai ser feita toda uma celebração lá também. Jéssica. Está certo, Nakato. Obrigada pelas informações. Ótima dica. O pessoal de casa tem que aproveitar mesmo um momento mágico e, claro, de muita fé. Bom trabalho para você.